Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce Dá um frio na barriga quando a tua bunda mexe Estamos aqui nesse desafio que eu amei fazer, amei Tá rolando aí na internet, se vocês quiserem a gente faz mais aqui no canal, tá? A gente já fez de comida salgada e hoje é de comida doce O desafio do 1 minuto versus 10 minutos versus 30 minutos Isso mesmo Terá 3 participantes Um terá que fazer uma sobremesa pra mim com 1 minuto O outro terá que fazer uma sobremesa pra mim com 10 minutos E o outro terá que fazer uma sobremesa pra mim com 30 minutos Sobremesa é bem mais fácil, né? Mas eu quero ver o que vai acontecer aqui Assiste lá o de comida salgada e comenta bastante quais vocês querem mais O que vocês querem que a gente faça nesse desafio Pode ser tudo Fazer desde, sei lá, montar um look pra mim Enfim Então, comenta bastante e vem pra cá participante É Preparados? Preparados Mais ou menos Bons de doce? Ah, não sou boa, táретravadinha, né? Meu problema tá aí Não sei mais Acho que o meu problema tá aí Não, vai, mas eu sei algumas coisas Bom, então vambora, já vai pensando Depois de dar um start você já tem que correr já Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo Se perdeu, vai ser baratão na camada, hoje temos 3 vídeos por dia Em dia, 4 horas, 7 e 6 Sabe, um domingo, um X Bora, chega aqui as 14 horas do canal, então anda pra geral E agora é a hora de saber quem fica com o tempo 2 ou 1 E eu? O que você quer? 30 30 Ahhhh Com vocês Vai Não, não é preciso Vai 1 1 Passem no final Ai, o senhor é bom O que vai fazer em 10 minutos, ela? A briga, uma é melhor que alguma coisa de outra É, ela é uma curtida Ela é uma curtida Ela é uma curtida Caramba, então é capaz Não é 10 minutos que eu escolho você e você Eu posso começar lá na vezinha? Meu Deus que eu vou Deus que eu vou Quando eu falar Já Eu vou pegar o celular Vou botar o cronômetro Tá? Pegue seu celular Pegue seu celular E 1 2 3 3 3 3 3 1 2 3 Valerê Eu não sei o que eu vou fazer ainda Estou nervosa Ai meu Deus Gente Jesus amado Estou descontensado Toddy Eu não estou encher Toddy 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 Estou nervosa Estou nervosa Estou nervosa Estou nervosa Estou nervosa Estou nervosa Véi Eu juro pra você Eu não Estou até curiosa Ai 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 Eu queria pedir desculpa Por isso Deixa eu ver Leite condensado Com achocolatado No microondas Eu sempre de microondas Acho que 10 segundos Sei lá Não mas legal Do tempo Você fez uma coisa Você trabalhou Nossa eu tentei Hummm Hum Isso aqui É oficial Quem nunca fez isso na vida Não sabe o prazer De você mesmo cozinhar Criança Exatamente Gente A gente era criança A gente fazia isso Nisso A gente fazia isso Muito bom Ficou? Eu depois posso Não é o brigadeiro Não Não é o brigadeiro Mas é a infância É a infância É a infância Gostei Gostei bastante viu De verdade Achei que você ia vir com um pão Passando pro mundo dela Poderia ter esse príncipe também Que também é bom Mas esse aqui é mais trabalhoso Entendeu? Eu fui no disco Eu queria dizer Porque você abriu lata Abriu caixinha Abriu caixinha Tinha que abrir caixinha Não Não Parabéns 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 Gente Eu vou fazer uma sobremesa Da minha cabeça Porque Não é os minutos Eu tava falando aqui Não é os minutos É a falta de conhecimento da gás Tipo Com duas horas Eu não ia entregar alguma coisa assim Entendeu? Então Eu vou fazer uma sobremesa Da minha cabeça Tipo É Eu vou fazer uma sobremesa Da minha cabeça Tipo É Ah Sei lá Uma vaga Ayla mesmo Uma vaga Que eu vou criar Porque Já Tô falando Gente Tá Mas vamos criar Olha Leite condensado Com creme de leite Fica super gostoso Ó Acaba aqui Ó Acaba aqui Gente Eu tô Isso aqui é Ai É doce de leite e chocolate Deixa eu colocar assim Gente Eu já volto Gente Vai dar certo O que eu tava pensando Mas eu Eu criei uma sobremesa em casa Porque A gata é cozinheira A gata é cozinheira Eu vou fazer as mesmas As mãos As mãos As mãos Ah Não Não Se eu vou colocar um morango Eu não Não Aqui 10 4 7 3 5 4 6 8 Ai Gente Nossa Jesus Cristo O que que eu fiz aqui? O que que eu rubei? Meu Deus Tem corpinho Aqui Deixa eu ver Olha Montou um copo Eu tô nervosa Eu tô nervosa Gente Gente Que chique Você que inventou? Inventei Eu inventei É o que eu gosto As coisas juntas E aí eu pensei rápido Falei Que eu não sei cozinhar Eu não sei fazer Só brigada em você E aí vai demorar muito E só Bom Pelo que eu entendi Que tem biscoito Óleo no meio Leite condensado Leite condensado Leite E dois leites Tipo bem docinho Que legal Vamos ver então Aqui Vou pegar uma colher Vem aqui ó Pega tudo Biscoito Biscoito Eu falo que esse eu faço parece que eu tô numa ser chefe gente a paola na minha frente ela tá Morango Você nunca comeu isso? Não Junto não Então aprovado Parabéns Ela acabou de inventar Uma sobremesa Uma sobremesa aqui gente Juro Que combinação perfeita Pega uma colher pra você provar Doce de leite com biscoito Creme de leite E loja de leite condensado No Ficou bizarro de bom Sério? Parabéns Que bom Dá uma Você gosta É eu juntei o que eu gosto Quero provar Tava no produtos um pouquinho? Tava Tava Incrível Incrível Bom Quero ver o que o Ricardo vai trazer 30 minutos Tempo aí Pra bastante Pra ele ter pensado Sim Vamos ver Ó Eu tô fazendo uma Taça de delícia Que chama Taça De coisas gostosas Aí eu tô enfeitando ela aqui Tipo assim Tem bastante tempo Depois eu vou colocar uma bola de sorvete Colocar Meu Não sei como é que chama isso aqui É um dos que eu inventei Aí eu vou colocar E a bola é de sorvete Enfim Vou ver né Vai ser do agrado Ó Tinha uma ideia Que eu sei que a Camus gosta muito desse sorvete Então Vou incrementar com ele Colocar Fazer uma bolinha E colocar o recheio que eu fiz por cima Entendeu? Agora é só pegar um Pronto Três 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 Isso aqui foi uma coisa que eu inventei Gente, temos dois inventores A amiga que eu inventei Ela que eu inventou Eu batizei de taça de delícia Só tem delícia aí dentro Só tem delícia Pega lá no fundinho que você vai entender Traz um prato lá pro Du É taça de delícia Tem leite de coco aqui? Tem leite de coco Nossa não, leite de coco é sacanagem Na hora eu identifico o leite de coco Ta muito forte Tempero certo Isso aí é o que? Tem brigadeiro Uma camada de Nutella Uma camada de sorvete De doce de leite Digamos tipo um molho que eu fiz Com leite de coco Creme de leite Com leite de coco Nossa Aí tem como não Aí fumou a taça de delícia É porque derreteu né Derreteu aí ficou Agora pega o sorvete Pegou? Gente Tem que ser consumido rápido Vem aqui eu vou trazer pra vocês Tem óleo também Tem um pouquinho de óleo Só pra dar um tchan Só pra pessoa entender Tem alguma coisa pra mastigar Tem alguma coisa pra mastigar entendeu? Surreal Incrível também Incrível Sobrevezas maravilhosas Doce é muito difícil né? Errar no doce é difícil né? Vinho bunha Exatamente Bom, vamos dar meu voto Bom gente Antes de eu dar meu voto Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo Se perdeu vai ser a maratona Camila Louros Temos 3 vídeos por dia Tem dia 4 horas 7 e 6 Sábado e domingo Um Tis Bora cheguei com as duas mulheres do canal Então manda pra geral Eu comento bastante Se vocês querem mais Desafio 1 minuto versus 10 Versos 30 E o vencedor hoje é Glenda não foi você É não foi dessa vez né gente Ai tá difícil O seu é muito bom Sabor infância etc Porém Ele competiu com duas delícias Que os caras inventaram Saiu do coração dele Não é uma coisa Saiu Eu resgatei aqui uma coisa de infância Que era o mais rápido Tem que pensar Mas não foi necessário Tem que pensar no Todd E no McDonald's Ah entendi Entendi Bom Dentre as duas delícias inventadas aqui Queria dizer que as duas eu me surpreendi positivamente Ai Duas coisas que eu me esperava que eu gostei bastante Porém Teve entrega né Teve entrega Teve entrega Teve entrega Teve entrega Teve entrega Mas quem leva hoje a Fiat Tour real É ela Ai É Ali Alô Lorena Obrigada Gente Ai Você Garou Gente A gente já tirou, eu até botei o Ricardo pra experimentar Eu já não tinha falado ainda não Só pra falar assim, não, Ricardo, experimenta essa daqui Assim como a Alice experimentou do Ricardo Mas assim, gente, juro Ficou diferente, né? É, mas o seu também ficou incrível O sorvete e tudo mais Enfim, tá tudo incrível Tudo incrível Tanto sobremesas muito boas, mas temos a campeã Então comenta bastante aí Se vocês querem o que vocês querem Que a gente faça no desafio 1x10x30 E até o próximo vídeo Um beijo e tchau!